Por ele, muita gente aqui que ajudou a construir isso aqui, era servente de pedreiro, pedreiro e ele em nome do povo, dos trabalhadores, vamos fazer uma homenagem a ele, aí no final tem que ter uma fuleiragem, vocês estão esperando isso né, seus derrotas, bora chama, acompanha aqui, chama, 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 aí tu pega, tu entendeu, aí tu pega isso aqui, eu venci, eu venci, eu venci, pronto, fica de agir muito não, vai aqui, representa, bora, volta a gravar, vai, Estamos aqui com o Galo, vamos fazer uma pequena homenagem, uma pequena homenagem, aqui o Galo, representando a todos os trabalhadores do Brasil, graça trabalhadora, graça de servente de pedreiro, que sofre, leva grito de pedreiro, salário é pouco, o dono da obra, que ela vai, ah tá atrás da obra, cadê o cimento, aí passa os pessoal na rua, vamos na graça, pião, aí dá uma raiva da desgraça, chama de ureia seca, ureia seca, é, o cimento pega aqui, ureia seca, é, eu acho que eu ainda levanto, é, eu acho que eu ainda levanto aqui aí, tá muito bom, A graça já se garante, representando meu amigo Galo, representando todos os trabalhadores brasileiros, mas você que tá aí, você que tá aí, eu sei que você quer, um final feliz, você fica, não sei o que, mas você quer, seus derrotas, então homenagem a você, um final feliz para o Galo. É, porque a gente trabalha muito, sofre muito nessa mundo, nesse mundo, meu Deus, a gente tem que ter uma felicidade no final da obra, a gente tem, aí os patrões tem que ver, pagar a gente aí, um décimo terceiro melhor, dar uma ajuda a gente aí, porque a gente trabalha, né, aí no final da obra tem que ter aquela felicidade, né, a gente recebe o décimo, a gente dá uma ajudinha a mais, a gente não terminou a obra no prazo, a gente não terminou a obra no dia, então eu tô defendendo aqui a caixa de trabalhador, Eu venci, eu quero que você estube e vença, na santa paz de Deus, na santa agonia, que Deus abençoe todo mundo, o que Deus deu a mim, Deus vai dar a você. Graças a Deus. E homenagem a todos os trabalhadores do Brasil, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, aproveite, nos ficou até agora, no céu do mal, valeu a tu, eu gosto quando tu faz, se eu mais com o Galo, pô então, dá like aí, chama no like, chama no like, compartilha esse vídeo, manda pra todo mundo e a mulher do seu Raimundo, vai agora, se inscreve no canal, potência, vai. Pra todos os trabalhadores, todos os peão de obra, pra todos os predênticos de cima do meu Brasil, eu venci, 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 eu venci. E tu sabia? Tu sabia? Não fui eu não, Mark, não fui eu não, Hulk, não fui eu não, Hulk, não fui eu não, Hulk. É Silvio!